Tem um banho no chão ali Meu Deus do céu Ih, amor, tira ela Tirar ela do meio da rua, senhora Amor, não vai ir Não vai parar não Amor, cuidado, amor Amor, eu sou pai, sua mãe, sua filha Amor, eu quero levar no alinhão Amor, eu quero levar no alinhão Amor, eu quero levar no ar